Hoje eu vou fazer um passeio bem bacana, eu vou pegar moto, vou até São Pedro e esse trajeto que eu vou fazer era um trajeto que eu queria fazer de bike e a rodovia lá é muito bonita, eu vou filmar tudinho com essa bela máquina aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí